De volta com todo o seu, obrigado por ter ficado comigo, meu bonitinho. Obrigado por ter ficado comigo, bonitão. E eu disse que ia e voltava com o Vanderlei, que está com a gente aqui hoje, dando o ar da sua graça, do seu talento, da sua canção impecável. E eu falei que ia encher, que ia levar a ele à loucura. Não vou fazer isso, mas... Fique à vontade. Obrigado. É à vontade mesmo? Claro. Você fala um trechinho romântico pra mim? Eu vou começar a tormentar você. Vamos lá. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são limpos, românticos são limpos e pirados Choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São antigos populares, que vivem pelos pares E mesmo certos vão pedir perdão Passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Românticos são limpos e sem juízo Românticos são limpos e sem juízo Você sabe, mano, eu vou dizer Talvez seja uma das canções prediletas do seu repertório Tenho paixão por essa canção Talvez seja uma das que eu mais goste também, das minhas também Ela é tão absolutamente verdadeira, né? Ela tem uma densidade psicológica simplista até Sim Porque a verdade eu acho que é isso, né? Só muda de endereço É, eu fui cantor de bar muitos anos E esse ambiente, na época eu cantava em bar É que me deu essa inspiração para fazer essa canção, na verdade Eu vendo ali os casais se organizando, né? A noite é um momento de busca das pessoas As pessoas vão procurar um sentido ali para a vida, né? E eu vivi tanto isso E de alguma forma isso norteou essa inspiração Tem uma coisa alegre sua Nem vou pedir, porque você não está nem preparado eventualmente Mas que eu acho tão alegria, tão gostosa Tô em liquidação, eu gosto É, boa também Você se lembraria dela? Lembro Inclusive, eu não tocava ela há muitos anos Agora entrou no repertório do show do Fábio É muito legal Pede atenção nessa letra Uma garota shopping center descendo da limusine Seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração E nem me viu Uma garota shopping center seu jeitinho petulante Tomando refrigerante na escada rolante No meio do saiguão Falei, 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 psiu Meu coração tá de brinde Tô em liquidação Meu coração tá de brinde Tô em liquidação Mas quem nasceu pra lagartixa Nunca chega jacaré Eu já gastei todas as fichas Por causa dessa mulher Ela não gosta de samba Ela não anda a pé Ela é bonita pra caramba E não dá mole pra ler Meu coração tá de brinde Tô em liquidação Meu coração tá de brinde Tô em liquidação É tão alegria, né? Brincadeira Ah Bom Olha aqui Eu tô pedindo Enchendo tua paciência Mas Você tem que cantar uma música inteira Do teu trabalho novo Do Faro E eu vou ficar aqui te ouvindo Todo mundo tá aqui Em absoluto êxtase Porque você tá conosco hoje Obrigado Eu até tinha A primeira música que eu toquei aqui Nessa visita aqui Foi Fui que é do Faro Posso tocar outra Ou tocar outra se eu pedir também Esperando aviões, por exemplo Você não perde Você manda Esperando aviões Pode ser? Claro Tô aqui ó Tô ouvindo como você Wanderly Do lado de cá Tchau 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 Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Louco Louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Tirões Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufragio das embarcações Sou lamento no canto da sereia 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 Sou lamento no canto da sereia